Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícia. Estou aqui de frente ao Banco do Bradesco, onde algumas pessoas estão sendo surpreendidas porque está fechado. Aliás, tem uma nota aqui falando que esta agência está temporariamente fechada para higienização e cumprimento de medidas de prevenção de combate ao novo coronavírus. Algumas pessoas vêm chegando aqui. Então acaba se deparando com isso daí. Pode haver aí algumas pessoas com Covid também, suspeito. Então as pessoas estão aguardando para ver qual é a solução disso daqui, até porque está fazendo higienização do local. Mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco aí no portal SB Notícia. Mas aqui existe, né? Deve ser outro que é de atendimento, mas está assim. Então as pessoas acabam ficando surpreendidas. Várias pessoas vêm aqui, tem alguns que têm os cartões bloqueados, né? Precisa agilizar. Mas fica aqui, tem quatro, cinco caitazes falando que está temporariamente fechado para higienização, que é o Banco do Bradesco da área central de Santa Bárbara do Oeste. Como você pode observar. Pode ir. Ligando muitas pessoas de surpresa, né? Eles já vêm, né? Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia. Claudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.